Hoje a gente começa o programa falando sobre bebidas alcoólicas e daqui a pouquinho a gente vai ter a receita que a Paula tá aqui ao meu lado. Bom dia, Paula! Bom dia! Bom, vamos começar falando da receita, vai! O que você trouxe pra hoje? Bom, eu trouxe, como a gente tá falando num café da manhã, eu preparei uma receita de crepioca com suco verde detox. Aproveitando do suco, vamos falar sobre bebidas? A questão das bebidas alcoólicas. Todo mundo tem muita dúvida nessa questão das calorias, qual bebida engorda mais. Fala um pouquinho pra gente, pra quem gosta, né, de tomar um vinhozinho, uma cerveja ou uísque, fala um pouquinho de cada bebida. Eu trouxe aqui uma colinha, né, só pra você ver os valores calóricos das bebidas. Até mesmo porque, assim, a pessoa que gosta da cerveja, que gosta do vinho e gosta do uísque e estiver tentando perder peso, pra que ela saiba nesse período do qual ela deveria ingerir, entendeu? Pra não comprometer tanto. Ó, o que engorda mais? O vinho ou a cerveja? Então, vamos lá. Uma tulipinha de cerveja tem 150 calorias. O do vinho tem o cálice pequenininho, tá? 107. Então, vamos fazer proporcional. O vinho tem mais caloria que a cerveja. Ele vai ter o quê? Uma 180, na mesma proporção, 180 contra 150. Enquanto você bebe uma taça de vinho, quantas tulipas de cerveja você bebe? Essa é a conta, né? É, a conta que tem que fazer. O vinho é mais calórico, sim. Só que você bebe menos. Só que você bebe menos. O uísque tem, onde eu marquei, o uísque tem 240 calorias. Ô, louco, eu não sabia que o uísque tinha... É, tudo assustou? Muito. Aí vai uma aguinha de coco, né, né, né. Tá, 240 calorias. Então é o pior. Sim. Não, mas também você bebe menos. Enquanto você bebe uma dose de uísque, quantos copos de cerveja de chope você bebe? E quantas taças de vinho você também bebe? E o uísque não chama tanto... Você tem que ficar bebendo com uma calculadora? Mas aí, vamos lá. O uísque não chama tanto você pros petiscos. Isso é verdade. Já a cerveja... Ela pede. Ela pede. Então é esse cálculo também que a gente tem que fazer, não só em valores calóricos. O quanto você bebe de um e o quanto você bebe do outro? Não adianta só. Ah, esse aqui vai ter menos calorinha, mas... Eu vou beber quanto dele, tá? Meu Deus do céu. Bom, eu acho que as explicações foram excelentes, né? Todo mundo aí. Se você perdeu, depois você acessa aí no portal do SBT Interior, anota tudo. E aí você já sabe como é que você deve se comportar e ficar fazendo as suas contas aí se você tiver aí numa dieta.